E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Tinha que ser o Chaves, o Chaves que abre a porta da sepultura que te prova que você não é bom nessa cultura. Apenas das contas eu sou o terror, sou o desvoador lá do seu barriga. Ah, agora você travou, é verdadeiro. E o que agora? Fala a tua garganta do seu parceiro? É tudo difícil. Ei, ei, ei. Ei, ô migão, a tua sanuca que você não é cadeado. Falou melhor o Chaves, então veja seu legado. Puta que pariu, que adversário prepotente. Pega a chave e abre a porra, o cadeado da sua vida. Tá bom, aliado. O cadeado da mente nunca tá travado. Já que você quer tanta bola, então entra na quadra. Acho que ela é bem melhor do que a sua improvisada. Porra, faz a rima louca. Esse MC nunca vai tirar a bola da boca, então demorou. Eu tô fazendo um proceder. Falou de bola aí, que eu tô bom que pisou nela, foi você. Demorou, seu babaca. Eu chutei a bola e pulei o pau da barraca. Chutei o pau da barraca pra fora. E esse cara tentou... Não, não, não. Não puxa a gente na batida. Tava com a bola na boca e ela vem pra lá na barriga. Põe, 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 põe. Esse cara é uma goia e não se acostuma. Gordo colocado uma bola, pega mais uma. Então tá suave, eu tô no compromisso. Você tá com inveja do gordinho porque ele tem tudo isso? Então tá bem tranquilo, eu vou fazer a improvisada. Ele vai te ganhar na rima e te ganhar na barrigada. É longe, ano, proceder. Gostou que ele tem tudo isso? Pega e leva pra você. Gostou que ele tem tudo isso? 3, 2, 1, viva! Que? Mano, contra mim você tá na faixa de gaza. Nesse tema você falou que é problema se eu levasse o meu amigo pra casa. Sem problema, meu parceiro. Ele tá no meu coração e tá desse lado. Em 2021 você ia gostar se eu falasse sobre o seu delineado. Não, não, você não fala. Meu parceiro, eu vou fazer a sessão. Na verdade eu não falei que era errado. Eu só falei que você tinha opção. Então demora, meu mano. Por isso que eu vou fazer do verso eu vou matando. Agora falou do delineado da hora que você tá elogiando. Eu tô elogiando. Você sabe, meu mano, que agora eu te milho. Na realidade eu tinha que assassinar na Lili. Avisa que eu vou matar seu filho. Aí, mano, você tá ligado? E agora eu tô em sacanagem. Pode dar um salve lá na sua mãe. Depois que você morrer, retoca a maquiagem. Então Lili, quando um salve. Faço meu berço que é nisso é pra você. Quando eu faço aqui. Eu vou travando, mas volto num RP. Acha que é MC? Não, não foi bom no proceder. Então eu tiro a cabeça desse MC. Se quiser, você leva pra você. Se quiser, você leva pra você. Colocou a entonação, mas não teve a ação. Por isso que você vai perder. E você sabe que eu tô nessa trilha. Odeio uns políticos de Brasília. Mato você e depois mato ela. Vai resolver lá no caso de família. No caso de família. Sabe que agora eu faço mistalho, meu mano. Que eu trago agora minha trilha. Só que você não vai ver que faço meu berço e você fica só. Então pra mim ganhar, traz toda família. Porque eu mato sua família. Trono lá. Na verdade eu tô nessa função. Tô nessa trilha. Uma grande família. E a grande família tá no coração. Cê não entendeu porque tá de barola. Caçando igual o Pipiu e Frajó. Hoje a sua vergonha vai ser pra maior do que a boca do Beissola. Não, você não é Beissola. Por isso, mano, você paga aluguel. Hoje você quer falar de Beissola. Só que o meu corpo que vira um pastel. Só que você não traz a rimahara. Por isso que eu faço a atenção. Seu papo é Agostinho Carrara. Agostinho faz rimahara. E você não. O que você faz parte da nossa história? Então eu entendo o que você fala nessa trajetória. Cansei dos dias de luta. Quero buscar os de glória. Não falo sobre perda. Eu vim falar de Viteira. Falo sobre a perspectiva. É isso que eu coloco na minha narrativa. Quero falar assim da Beyoncé ganhando um Grammy. E não despreto que morreram por crime jurando que ia virar creme. Que ia virar creme. Então eu vou falar da Beyoncé ganhando o Grammy. Esses mesmo mano não vivem a realidade. Esquece da loucura que aconteceu na mente do Kenny. Por isso que hoje em dia eu estou aqui. Você não entendeu qual que é a minha verdade? Você não veio cantar derrota. Apenas a vitória. Eu canto altos depois baixos. Eu canto realidade. Eu to brincando realidade. E como eu disse sobre a Beyoncé ganha um Grammy. Eu posso falar sobre Kenny. Mas a zona oeste que eu conheço é a que tá na CPTM. Isso com certeza. E sobre a CPFL que corta a luz de casa. E essa daqui é sem blefe. Por isso eu falo que você é cozen. Cuidado com o cubão. Entra só com tradição. Não entre a contradição. Cuidado entre o bem da militância e a ambição. Esse que é o trem que você tem que tomar cuidado. Horário de pico. Esse trem já tá lotado. E aí? Geral, geral. E mais de 3, 2, 1. Só que eu tivesse o verso vai servir de incentivo. E quando foi que militância é sinônimo de algo negativo? Não sei. Por isso que agora eu vou te explicar. É de ser um militante do que ser um militar. E aí? Nem capitão do mato, nem capitão morão. Líder em movimento, bem cara a situação. Quando o que militância é algum negativo, cuzão. Quando essa militância se transforma em lacração. Não é a minha, agora Deus que me esforça Não é a minha, a militância é nossa Por isso agora a mim cê não me compara O mesmo pulo que eu serrei eu vou enfiar na tua cara Por isso cê me cansa, vai bater na minha cara A militância não era nossa Cadê o papo de união? Cuidado, tu tenta, bota a forma e a contradição Com certeza era nossa, mas eu não sou perfeito O erro do cara é achar que tem defeito Você não entende que a Pinocchio seja efeto Era nossa até falar de lacração, perdeu direito A perfeição de um soldado engraçado que eu não tô calando de sonda Sonda, minha rima te vicia, inatropia, pique foda Eu sou obrigado a corresponder aos fles que tocam na roda Pois eu sei que os mesmos fles que iluminam às vezes incomoda Eu tô ali na biblioteca escura, eu não consigo ver as letras Eu, na verdade, fui criado no mundo onde só tem as treta E eu tô cansado na realidade de só chegar a sarjeta Já eu não vejo areia, porque eu peguei e quebrei no chão a ampulheta Você quebrou a ampulheta, mas você não faz a improvisação Lei da inércia, princípio da peça A sua adaga parou na minha mão E o JP vai parar no chão Acho que agora você tá em slow Eu faço show, esse é o princípio Guarulhos perdendo no tempo do flow E a 4 então hoje eu te mato Agora você sabe bem que agora eu não vou falar que eu sou trap de fato Até porque eu sou o bumbap, o trap, o detrote e o drill E eu acho que faz muito tempo que a gente batalhou quanto nós evoluiu Eu não vi uma poxa sua, parecia que eu tava escutando, pois é acústica Antes de Guarulhos, cedo o trap, tinha mamonas, é M de música Eu não quero ser trap de flow, por isso que você não entendeu Sou egg tag, eu rimo no contra Foda-se o foco, eu tô criando o meu Olha o avião voando no céu Olha pra nós enquanto a melanina Já que você falou que é mamona Você desmorona, o Nelte assassina Por isso você não é o número um Hoje você vai ser o primeiro a morrer Nos trapalhões igual o sul Nos trapalhões igual o sul Sou inspirado sim em Tchelibral E já que o assunto é Guarulhos Sou inspirado em mamona brutal E você ainda não conheceu Por isso que você senta e chora Falei de mamonas e você de avião Quem tá falando de praja de agora? No palco da militância forçada E a rima improvisada Eu acho que você usa quando te convém E no final você não fala nada Porque você criticou seu irmão E agora disse a mona brutal Eu sou mais fala sobre a Winit Que tá bem aqui na roda cultural Ô Winit Então quando você falar, acerta Viu? Você falou pra eu usar a militância? Usei da maneira certa Pra te mostrar Que eu sempre trouxe a rima mais esperta Não, mas é mestre de cerimônia Você não pode dar pé Sempre tem que estar alerta Eu não dei o pé Eu dei a minha mão pra você subir Porque eu tava no fundo do coço Eu não sou melhor que nenhum MC Porque você falou que é o pé Só que pra mim você é um escroto Eu dei o pé e você não puxou Porque eu matei o Winit no fundo do esgoto Essa batida você faz de alinha Por isso que agora mano Eu sei que tá sozinha Ai parceira aí Eu vou até a sua rima Só que quando eu fui ruar Você não tinha Deu pra entender Por isso eu tô com você Pode vir ou qualquer um Meu mano que eu vou debater Você que manda no raze Mas clichê Melhor você dar o seu máximo Senão você vai perder Calma aí mina Você falou que na batalha Ruou minha rima O ditadeio é rato E o rato rouou a roupa do rei de Roma Mas hoje o novo rei E seu império desmorona Ruou Você vai ter na sua cara diferente E hoje você vai perceber Que a alta patente Porque eu não tô em Roma E eu te admiro Com a camisa do Milo Eu sou o maestro do San Siro Ruou Mas você falou nada com nada Sério mesmo que você se acha Rei da quebrada Ai parceiro Eu tô de boa Só que eu sempre fui rainha E hoje eu tomei sua coroa Ruou Não se esqueça Minha coroa é meu bloco Sempre tá na minha cabeça E é por isso que você não tá Na minha patente Se eu levar sua coroa Eu vou ter que levar sua lente Não pode levar sua lente Pra ver se você Passar uma visão pra gente Você quer levar a mente Aqui na moral Vou te emprestar o rocklinho Pra mandar rima mil grau Não, mil grau Eu não tenho milpia Eu tenho a visão Que enxerga a minoria E é por isso que eu tô te causando arritmia Mesmo sem ter lente Eu enxerguei a poesia Não, não Na verdade você é prego Por isso que quando eu rimo Meu mano eu descarrego Pode ter certeza Que é que você prego Você não olhou pra minoria Você só olhou pro seu ego Na verdade eu me concentro Não tenho rei na barriga Eu te mato nesse momento Não olhe pro meu amigo Porque eu sou melhor Na verdade eu tô matando As sombras ao meu redor Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 Melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou